Qual é o seu atlético ideal? Sim, é essa pergunta mesmo. Tô começando o vídeo te indagando, te questionando. Qual é o seu atlético ideal? Eu não tô falando da escalação. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo. Se são 100, se são 200, se são 300. Mais ou menos essa audiência que a gente tem por vídeo. Mas eu quero que todas as pessoas que entrem nesse vídeo pensem... Repito, não sobre escalação ideal. Isso é muito pequeno em relação ao que a gente vai falar. Mas o que eu vou querer trazer aqui é em relação à identidade. A identidade do atlético, como o atlético deve entrar em campo toda vez que ele joga. Porque é óbvio, quando você joga contra adversários diferentes, é natural que você precise se adaptar. Mas eu acho que no final das contas existe uma ideia, uma identidade no final, no fundo de cada time. Que diz mais ou menos como o atlético ele deve se comportar. Mas, por exemplo, existe um Corinthians que obriga todo mundo a ser ali muito raçudo, muito dedicado. O Santos, eu já vejo um futebol mais leve, um futebol bonito. Fluminense também, eu tenho essa impressão de um futebol muito de toque de bola, times mais técnicos. O Grêmio também vai mais pro lado da raça e tudo mais. O Inter, pra esse lado mais técnico. Isso eu tô sendo muito simplista, né? Mas pro atlético, a impressão que eu sempre tive, eu acho que eu comecei a ver futebol num momento muito apropriado pra tirar essa conclusão. Que o atlético sempre foi um time muito ofensivo. Não necessariamente muito técnico, mas muito intenso. Sabe? E um time muito competitivo. Me veio na cabeça o time de 2004, 2005, 2006. Aquela sequência ali onde o atlético era um time chato de se jogar contra. Onde o atlético era um time que botava muita pressão no jogo. Os jogos contra o atlético sempre tinham muitos capítulos. Às vezes você vai ver um jogo de futebol. O jogo de futebol, ele não acontece muita coisa pra você contar. Mas os jogos do atlético sempre foram jogos que... Tinha episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4. Se fosse uma série, seriam aquelas séries de 24 capítulos, né? Nem sei se é uma série que eu gosto muito, mas pro futebol eu acho que... Quanto mais coisas acontecerem no jogo e você tiver o mínimo de controle ali... Eu acho que o jogo é melhor. E... Por que eu tô falando isso tudo, né? Tentar contextualizar pra vocês por que eu tô falando isso tudo. Porque eu acho que existe um movimento nesse campeonato estadual, que é um movimento muito interessante, que é um movimento de recuperação de identidade. O atlético está voltando a ter uma identidade da intensidade, do controle de jogo, da ofensividade. Porque nas últimas temporadas, pelo menos a impressão que eu tenho, e eu vou contar pra vocês qual é, é que era um atlético que dava pra fazer o que ele conseguia. Foi até campeão, assim. Em 21 foi campeão, assim. Em 22 passou muito perto. Mas foram anos com muitas mudanças de treinador. Foram anos de instabilidade. E no meio dessa instabilidade, essa identidade se perdeu. E no meio dessa instabilidade, essa identidade, ela ficou pelo caminho. E identidade é algo importante o suficiente pra gente não deixar pelo caminho. Pra gente não deixar perdida, pra gente não deixar por aí. A identidade é algo que a gente tem que pegar, a gente tem que valorizar. Porque a gente tá falando da cultura do clube. Tem um comentário, há muito tempo atrás, que eu uso direto nos vídeos, foi de um torcedor, que era naquela época ali de 2020, né, que o time tinha perdido 16 jogadores, tava tentando se reconstruir e tudo mais. E esse torcedor, ele me falou, cara, eu até entendo sua explicação tática e tudo mais, mas o Atlético, ele não foi chamado de furacão por ser uma defesa forte. O Atlético, ele foi chamado de furacão por ser um ataque intenso. E voltar a ter um ataque intenso, voltar a ter um ataque com uma média de gols alta, voltar a ter um ataque que proporcione um modelo de jogo que o torcedor goste, e que o clube já tenha vivido grandes momentos jogando assim, não é um desafio simples pro torre nem pro elenco de jogadores. Mas é um desafio que esse elenco, ele decidiu comprar. É um desafio que esse elenco decidiu ter pra ir. Beleza? A gente vai ser competitivo, a gente vai ser copeiro, a gente vai, porra, ser ali burocrático, como a temporada tão longa no futebol brasileiro às vezes te obriga a ser. Te obriga a ser burocrático. Mas a partir dessa burocracia, a gente vai também dar o toque do Atlético. A gente também vai poder botar a digital do Atlético. E essa digital, ela é especial, cara. Essa digital é o que diferencia o Atlético dos outros. E não que esse Atlético, ele seja um exemplo pra história do clube. É um Atlético muito novo esse de 2023. Mas o primeiro que tem uma bagagem muito interessante de 2022, mais pro lado da competitividade, de campanhas históricas, de um time que chegou muito longe, mais do que se imaginava que ele poderia chegar. Bater final de Libertadores, velho, não é fácil. O Atlético tava 17 anos, não é longe da final. O Atlético estava 17 anos sem passar das oitavas. Então, assim, quando você bate final, você precisa valorizar. Só que aí é aquilo. Você precisa juntar o útil ao agradável. Você precisa juntar a competitividade da temporada passada com a ofensividade, com a dinâmica intensa, com a verticalidade do time atual. Pra gente não deixar uma média de gols belíssima que a gente vem construindo no Campeonato Paranaense. Pra gente não deixar um time que é muito legal de se ver no Campeonato Paranaense. E eu acho que esse é o receio de muitos torcedores que preferem criticar antes. É quase que uma corneta por precaução. Porque eles não acreditam que esse time pode se manter. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que o Atlético pode chegar com cara de Atlético nas principais competições e pra ganhar. Óbvio que o Atlético não vai sair rapelando o título, não vai fazer uma tripla coroa. Mas com a competitividade, com ofensividade, verticalidade, intensidade e tudo mais, juntando esses dois, lembra que eu falei que os jogos do Atlético eram jogos que aconteciam muita coisa? Eu acho que você pode voltar a ter narrativas muito interessantes. Narrativas que atraiam o torcedor. Porque eu acho que no final das contas cada temporada é uma historinha que se conta, né? Cada temporada é assim, tem início, meio e fim. Mas o processo de formação dessa equipe ela é muito gostosa. É muito gostoso de acompanhar, lógico. Me vem na cabeça como o time começou a jogar no Campeonato Paranaense. Eu espero lembrar disso mais de na frente quando o Atlético ainda estiver ainda mais consolidado. Eu vou falar, pô, aquele jogo contra o Rio Branco, aquele jogo contra o Aurocô, era um time muito físico, era um time de muitos duelos. E parece que o time foi se aperfeiçoando ao longo do Campeonato Paranaense. Parece que o time foi se adaptando dentro de uma ideia ao longo do Campeonato Paranaense. Então, assim, não vou dizer que o Atlético está de volta. mas essa tentativa de resgatar essa identidade eu acho que precisa ser valorizada. Porque a gente vai ver isso não agora. A gente também vai ver isso agora, mas a gente vai sentir em maior escala o Campeonato Brasileiro e o Libertadores e Copa do Brasil. Aí sim, a gente vai ver que o Campeonato Paranaense foi importante também para esse processo de recuperação. Porque você vai ter um clube maduro, um clube com uma boa identidade de jogo, um clube que sabe o que quer, um clube ambicioso, isso tudo junto, cara, é muito importante, isso tudo junto é muito gostoso de ver. Então, assim, o que eu quero passar para vocês é existe uma ideia muito interessante do trabalho do Paulo Turra, mas mais do que isso. Existe uma busca por algo muito grande. Que a gente vê em 2001, 2004, 2018, 2019 e tem profissionais que trabalham no clube diariamente para isso. Tenham certeza disso. Valeu? Tamo junto e é nóis.